TV Moca apresenta Jornal da Moca News Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento Grupo Cinete desde 1968, drogaria e manipulação, unidade na Moca, Presser, Belém e Vila Matilde E Cirúrgica Cinete e Podologia, com mais de 10 lojas Acesse o site www.cineticirurgica.com.br para a loja mais próxima de você Grupo Cinete Colégio São Judas Tadeu, Ensino Infantil Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio Pensou em alugar, comprar ou vender imóveis comerciais e industriais? Pensou em Patrivã Imóveis? Aquacademia, Santo Salone Magazine La Vecchia Senhora, Empório Italiano Espaço Gourmet com a maior carta de vinhos da região Magazine La Vecchia Senhora, seu cantinho da Itália na Moca Garagem 55 Moca, o maior espaço de entretenimento temático para toda a família Gastronomia, diversão e exposições em um só lugar Garagem 55 Porto Del Mar Restaurante Frutos do Mar, peixes, carnes e aves Ampla carta de vinhos Porto Del Mar, seu restaurante para compartilhar momentos especiais Sacada Pizzaria São mais de 50 sabores entre salgadas e doces Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59 Olá, bem-vindos ao Jornal da Moca News Com a finalidade de estabelecer um cinturão de segurança abrangendo diversos bairros da Zona Leste Entre eles a Moca, no início de agosto aconteceu a Operação Impacto Zona Leste Envolvendo 16 batalhões da Polícia Militar de São Paulo Com o intuito de aumentar a percepção de segurança para as pessoas que moram, trabalham e circulam pela Zona Leste E nós fomos conferir A Operação Impacto Zona Leste teve como ponto de partida o Clube Atlético Juventus aqui na Moca Onde se concentraram diversos batalhões da Polícia Militar Além de policiais civis e diversas autoridades A operação envolveu cerca de 700 policiais militares e civis 300 viaturas Além de apoio aéreo do helicóptero Águia Durante a apresentação das tropas Militares e civis presentes homenagearam o soldado PML Pires Do 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano do Tatuapec Com apenas 26 anos de idade faleceu no cumprimento de seu trabalho protegendo a sociedade Coronel, qual é a importância dessa Operação Impacto? Por isso pode ir para a região da Moca, né? Zona Leste Bom, a importância da operação é dar uma resposta aí para a própria comunidade do local De que o poder público está atento às necessidades da região E estamos aí com uma ação de presença maciça hoje Para justamente atender os anseios da comunidade Em termos de segurança pública, zeladoria municipal e outras que porventura venham a surgir Tenente Coronel Caj Essa é a Operação Impacto, né? Primeiro, por que tem essa denominação? Vamos explicar o pessoal de casa, o pessoal entender, né? Que a gente viu tanto policial, né? Isso é maravilhoso aqui para a comunidade Realmente para impactar na questão da segurança pública Então hoje nós temos mais de 700 policiais Mais de 260 viaturas Fornecidas Patrulhando toda a região do batalhão Principalmente a região da Moca E com isso nós queremos fazer a saturação E uma maior presença do policiamento sensível É a prevenção, não é mesmo? É a prevenção, exatamente É a prevenção E com isso nós conseguimos Deixar com que ocorram crimes na região Edgar, você que é presidente do Consegue e Moca O que você está achando dessa operação aqui no bairro? Você acha que isso contribui? O que você achou? Com certeza A operação impacto aqui na região Ela é muito importante Ela traz para a população local Uma sensação maior de segurança E é uma operação muito importante para a região Com certeza É muito importante os moradores Sentirem seguros E com essa ação da polícia Realmente você sente a polícia no ar A polícia rodando na região E atuando firmemente Não só com a polícia militar Com a civil Com a GCM também Que é da prefeitura E também até com o metrô Que é a inteligência Então assim É um conjunto de ações Para o bairro melhorar E o morador fica tranquilo Porque a polícia está agindo E a Moca é o bairro mais seguro de São Paulo Devido às estatísticas Então parabéns à polícia militar E aos moradores Que ajudam na prevenção Ângelo Presidente do Consegue Alto da Moca O que você acha dessa operação integrada Aqui no nosso bairro? É perfeito A operação veio com o intuito De impactar a região Ao longo das semanas Já impactou Importantíssimo Para a nossa região A nossa região não é tão problemática Mas ela vem Vai filtrar O que está faltando para a gente Correspondendo à região Ao final da solenidade Iniciando a operação Centenas de viaturas e policiais Saíram do Clube Atlético Juventus Em direção aos bairros da Zona Leste Sobre o aplauso de moradores Se tornando a maior operação policial urbana Já registrada na região Apro Fail Opa 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 Abertura 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 impacto, já vieram os resultados. 510 pessoas foram abordadas, 365 veículos vistoriados, 35 autuações de trânsito, 11 veículos recolhidos, 3 prisões em flagrante e um procurado capturado. Essa operação impacto, Zona Leste, foi muito importante para todos os moradores. Esse foi o Jornal da Maca News. Até o próximo programa. Tchau! Oferecimento São Cristóvão Saúde. Sua vida! Em Movimento!